Vamos de mais sucesso! Alô, vá minha querida, tamo junto! Minaldo Costa, a sofrência garantida Peguei o meu celular pra te ligar Mas você não quis me retornar Todas minhas ligações Liguei para te falar do meu amor Mas você não me retornou Saí pra curar a solidão Falei que eu iria te esquecer Mas você pagou pra ver Agora tá na solidão Vamos beber, 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 beber Pra esquecer tudo, tudo, tudo que eu passei Com você vamos beber, 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 beber Pra esquecer tudo, tudo, tudo que eu passei Com você vamos beber Com você vamos beber Liguei para te falar do meu amor Mas você não me retornou Saí pra curar a solidão Falei que eu iria te esquecer Mas você pagou pra ver Agora tá na solidão Vamos beber, 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 beber pra esquecer Tudo, tudo, tudo que eu passei com você Vamos beber, 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 beber pra esquecer Tudo, tudo, tudo que eu passei Com você Vamos beber, 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 beber pra esquecer Tudo, tudo, tudo que eu passei Com você Vamos beber A CIDADE NO BRASILEE Legenda Adriana Zanotto